A minha material aqui é tudo para agora. Tu quer uma picareta de Alexandre? Não acredito que você vai ter a bondade de compartilhar um. Dá pra fazer... Dá pra fazer... Eu vou fazer de tudo. Dá pra fazer uma picareta. Eu faço espada ou picareta? Machado. Deixa eu ver se dá pra fazer. Vamos unir pro machado. Eu só não digo um negócio. Aqui, ó. Dá pra fazer. Ah, eu consegui um também de Jada. Dá pra fazer uma Alexandrite X. Fala a minha língua. Machado. Arthur, tu pegou o meu machado, foi? Não. Tá na outra mão. Eu fui um de Alexandrite. Eu fui um de Alexandrite. Eu não sei qual bebida é mais perigosa. Eu vou fazer uma picareta também. Essa picareta é a melhor que ela toma essa daqui. Agora que tu foi a melhor, tu me dá uma vagabunda. É porque tu não gosta de pegar minérios. Deixa eu ver se agora eu escrevo. Ô, tristeza. Não, o parente tá tudo igual. Ainda não quebra. Ô, coisa bem feita. O que eu vou te quebrar essa aqui fazendo? Tô bem, ó. Pelo jeito de a camarinha era melhor. Eu vou testar o meu machado. Há três anos eu tentando fazer o machado. Não gostei não. Não tem tanto minério que não dá pra quebrar. Eu já tô ficando com raiva. Achei um minério novo. Não dá pra quebrar. Eu não gostei do machado. Eu vou fazer uma picareta de bismuto. Pra mim, cara de berruga. Eu não gostei do machado. Por quê? Quebra as coisas muito fácil. Por quê? Por quê? Não bismuto. Você está muito forte. É. Eu vou fazer uma dada. Eu achei mais... Não sei se minério. Achei mais. Eu vou... Eu vou fazer uma chave guerreira. Eu vou. Calma. Sei lá. Calma. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu tô pegando uns ferros aqui pra que eu não sei. Pra nada que não vai servir. Fazer um funil. Mas não. Você quer um funil. Nós tá cheio de coisa boa. Você pode ter uma regrada de um funil. É. Realmente você pode ter uma regrada de um funil. Olha. Eu tô fazendo um raio. Tu notou que esse mundo tá todo esburacado pela gente? Ia. Qual que é o melhor que ele consegue quebrar a gente vai achando a estrega? E tu já precisa colocar em cima? Foi picareta e não foi armadura? Sim. Vou fazer a dada. Quer uma dada também? Não. Vou fazer uma fornalha. Só eu que penso em que... Tá me agregada. Só eu. Tá veneno. Pera aí. Eu que tô com veneno, né? É que minha vista ficou escura. Nossa, eu tava deixando o cara escuro. Tu não tem compaixão, né? Não. Tem duas picareta aí, né? Onde é que tá o bolo? Tá aqui. Até agora. Eu percebi agora que eu tô com uma peridota na mão. Tu tá com... Você tá com qualquer coisa na mão? Tu tá com o quê? Com peridota. Tô com uma peridota. O minério que a gente pode quebrar é tudo fuleiro. Tu não tá cheio aqui que é um século que vai quebrar. Tu não tá cheio aqui que é um século que vai quebrar. Tu não tá cheio aqui que não vai dropar. Dropou! Tá em carne na fornalha, viu? Uhum. Eu não lembro o que é que eu ia fazer, não. Ah, era outro baú. Eu vou tentar fazer a armadura completa de upper rádio. Eu vou fazer de upper rádio. Tá vendo? Uma coisa que a gente não achou mais foi um instante. Um quê? Um instante. Instante. O que é isso, hein? É uma peça de roupa? É a espada da gente. Tá feito de quê? Ah, tá. Minério da lua. Eu vou falar em português pra tudo entender. Vai lá pra onde você quiser. Pra lua, pra Marte, Júpiter. Eu vou subir o lugar. Eu vou subir o lugar. Peguei... Ah, não quebrou. Menino, é tão ruim controlar pelo celular. Oi? O controle do celular pequenininho. Só é pra aumentar. Aí eu vou ter que sair, vou ter que voltar, vou ter que ir, vou ter que ter ido. Achei outro, né? Só não sei se tá pra perder. Será que pelo menos essa DJ pega pelo menos carvão? Ah, tu nem carvão pega. Tá brincando? Não tô. Ô, qual? Mas tem que comemorar que pelo menos pedra eu pego. Qualidade fulera, Juiz. Eu achei mais Alexandre. Eu ia... Fiz a minha picareta de Alexandre. Eu ia pra Alexandreia. A água não te quer, não. Encontrei um village. Você traz borras novas? Eu tô dentro da água. Ele pediu esmeralda. Eu não tenho enharalda. Também, né? O nosso produto é tu. Faça também. Não, não. Tô aqui pra reclamar, não pra fazer. Foi pronto. Aí. Tô pegando mais jade, acho que vou fazer uma armadura de jade. Nós já fizemos picareta de jade? Já, inclusive eu tô com ela. Nós vai fazer picareta de tudo o caminete que der? Pra ver se a gente tá achando boa? Aquela que tu me deu não é boa. Só não é... Entendeu? Nós vai ter que fazer uma casa. Nós nunca mais iríamos voltar na casa. Eu fui do reto que a gente só tá indo pra frente e a gente nunca mais volta pra trás. Graças a Deus. Ó, a bancada já ficou lá atrás. Junto com o baú, junto com o negócio todo. Não, mas eu vou voltar. Eu quebrei um bloco sem querer achar um minério. Eu não quebrei mais nada. Não pode achar só que minério não. Só feia atrás de minério melhor. Não, pior que eu também entrei nessa onda. Eu vou tentar botar a mão no lado. Arthur, minha vida já ficou toda azul. Oxi. Como? Não sei. Geralmente pra comer eu abro a boca. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Tô batendo a cabeça na parede. Do... 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 Tu tá onde, hein? Eu tava pensando da re... Pra que é isso? Oi? Tô construindo um império... Sei lá o que aí. Isso é um... Isso foi só pra ajeitar o que tava dematelado. Alguma picareta quebra esse minério de bolota. De bolota? De bolota. Ai. Tá roncando meu pé aqui. Eu vou andar com tudo de picareta. Se uma não quebrar, outra quebra. E o banho aqui tem umas legalzinhas, né? Porém, quando você vai ver, não é nada legal. Isso não. Será que o sofá não se escuta? Ai, meu pé. Nada. Bora. Pra você. Você vai ter uma perinha. Bora. Que chique. Não, tu já encheu o parru. Eu fiz outro. Não deixei aí, não? Ah, não. Trouxe comigo. Nossa, como tem vaca aqui. Tu tá esse tempo todo e sem comer? Não. Lutar? Não. É que eu achei estranho que eu não pedi comida. Não, eu tô com comida. Licença, essa daí não quebra, mas essa minha quebra. Mentira, quebra não. Bora. Bora dormir. Eu queria lutar com o zumbizinho. Não, bora tentar pegar mais minério. Bota o baú aí. Ô, mamãe, a gente tá deixando tanta coisa pra trás. A vergonha na cara. É o que tu deixou, eu ainda tenho. Coloca o baú. Tá aqui já, aqui, ó. Aqui. É pra ninguém perceber, né? Mentira, eu peguei um monte de coisa e não posso fazer nada. Vixe, que coisa feia. Eu tô fazendo uma armadura. Tu quer uma também? Eu já também tô fazendo uma. Vou fazer um peitoral. De... Chestplate. Chestplate. Pronto, meu filho. Filma, o peitoral acabou. Não posso fazer mais nada. Eu vi a armadura completa. Tristeza. Eita, tô com a espada que dá 16 de dano. De que minério é ela? Não sei. Vou te mostrar. Solaristão, não é até agora não é só Solaristão, não. Arthur, eu encontrei esse negócio aqui, ó. Quer dizer, não é... Ah, esse daí foi o café, a armadura. O besouro? Sim. Arthur, tu pegou uma espada? Não. A de 16 de dano? Não. Não, não tô com ela, não. Tu deve ter botado em um baú. Ou deve estar na minha outra mão. É, tá na outra mão. Essa daqui, ó. Essa aqui tá embaixo. Essa? Não, essa aqui. A verde? No outro braço. Essa? Ah, no teu bracinho? É. Ah, Jade Sword. Não, é de Jade, não. Essa daqui. Ah, essa. Bornstone? Como tu pegou Bornstone? Eu não sei. Eu tava Bornstoneando, aí Bornstone dou. Apagou uma picada que eu tô pegando aqui, velho. Hum, qual será? Será que foi o que tu me deu? Eu tenho raiva de quando esse negócio passa pra outra mão. Esse besouro é o que? Aqueles besouro... Besouro? Um, dois, três, oito. Menina, eu tô full armadura. Tá tudo. A tua vaca já vem com a carne assada quando eu dou uma palatada nela. Acho que é tipo o minério de fogo esse que tu tem. Eu brinquei, tá? Só quis dizer que ela é muito forte. Mano, esse minério de sol é o minério que até agora a gente achou, mas não conseguiu quebrar. Por quê? Precisa ir da lua. Não, meu Deus. Mano, então agora foi um negócio certo. Eu sei, eu sou...